Você está pronto para levar sua experiência de pesca? Fique comigo até o final e descubra o segredo por trás do poderoso molinete Tsurinoya Ranger! Bem-vindo ao canal Fishing Finks! Hoje vamos explorar cada detalhe do molinete Tsurinoya Ranger, disponível nos tamanhos 800, 1000S, 2000S, 2500S e 3000S. Se você é um pescador apaixonado por precisão e desempenho, esse vídeo é pra você! Não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. E confira os links na descrição para mais ofertas exclusivas no WhatsApp e Telegram. O molinete Tsurinoya Ranger impressiona logo de cara com seu corpo de carbono super forte, garantindo durabilidade e resistência em qualquer condição. Um dos grandes diferenciais é o carretel raso chanfrado que libera a linha sem problemas, estendendo a distância de arremesso. Ideal para quem busca a máxima performance. Com discos de drag de carbono de 6 kg e 9 mais 1 rolamentos de aço inoxidável, o Tsurinoya Ranger garante uma pesca suave e sem esforço. Os modelos 800 e 1000S são perfeitos para pesca light e ultralit, pesando apenas 155 e 156 gramas com recolhimento de 5.2 2.1 e drag de 4 kg. Já o modelo 3000S, com apenas 189 gramas, oferece um drag máximo de 6 kg, ideal para iscas artificiais de tamanho médio leve. Além da performance, o conforto não foi esquecido. Os pegadores em EVA proporcionam uma pegada segura e confortável durante longas sessões de pesca. Depois de testar o molinete Tsurinoya Ranger, fica claro que ele é uma excelente escolha para pescadores que buscam desempenho e durabilidade. Seja para pesca light, ultralito ou média leve, ele entrega tudo o que promete. Gostou do molinete Tsurinoya Ranger? Então não perca tempo, o link para a compra está na descrição. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais reviews como esse. E para ofertas exclusivas, entre nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, os links também estão na descrição. Obrigado por assistir! Até a próxima aventura de pesca! Boas pescarias!